Estamos de volta. Independente do seu posicionamento político, fazer política pública sem dinheiro é tentar iludir de certa forma o eleitorado. Hoje a gente está falando exatamente sobre isso, a calamidade financeira no estado de Minas Gerais. E aí eu quero começar, Ronaldo e Paulo, o Ronaldo e o Paulo estão conosco abrilhantando esse Horizonte Debate. A pergunta da Valéria. Boa noite. Vocês concordam que o governo Zema, além de não trazer nada de novo, também iludiu o eleitorado? Valéria com uma pergunta dura. É, eu acho que o governo... Foi bacana agora o intervalo entre quem vai começar. Valéria, está vendo a sua pergunta? Eu acho que o governo Zema, embora ele esteja há pouco tempo, e essa questão de avaliação dos 100 dias de governo ainda é uma avaliação mais do lado político, não dá para a gente avaliar o conteúdo da administração, mas o governo Zema, por ele ser novo, por exemplo, que a formatação do governo dele é toda a velha política. E aí a gente chama a atenção para a questão dos tucanos, que estão, por exemplo, esse projeto de reforma de iniciativa que está na Assembleia. Dizem que quem elaborou ele foi a Renata Vilena. Renata Vilena é autora do choque de gestão, que é toda a calamidade do governo Anastasia e Aécio. Então, assim, acho que o governo Zema deve sim mostrar ainda, porque ele não mostrou o que ele está trazendo de novo. Essa questão, o fato dele ser empresário, não ser, estar na seara política, talvez seja uma inexperiência, ele precisa de abrir o diálogo, não só com a Assembleia, mas também com os sindicatos, porque sem diálogo não há construção, não há desenvolvimento. A Assembleia está aí, precisa de dialogar todo dia, então precisa de ter um fechamento. O que o povo do Norte de Minas, tão querido pela TV Horizonte, pensa disso? Não, pessoalmente eu acho que não vejo má intenção por parte do governador, mas a gente, é uma característica marcante dele, e que ele deixou isso muito claro, que era uma questão de mudança, que essa mudança não ocorreu, mas a inexperiência. Inexperiência como gestor público. Como gestor público e na experiência de não ter quadros qualificados para ocupar posições de destaque no governo, o partido, ele é novo também de criação, não só no nome, mas o partido é novo, e ele não tem quadros qualificados para ocupar todos os pós-governo, e o próprio partido novo, ele rechaça a política, ele quer deixar a política longe, quer deixar a política fora do centro de poder. E dessa forma, nada vai acontecer e nada vai caminhar. Esse processo, Ronaldo, Paulo, de contratar uma gestão mais eficiente, headhunters, abrir, por exemplo, superintendências na Secretaria de Meio Ambiente para buscar isso no mercado, profissionais que são de notório saber, isso é uma estratégia da iniciativa privada, de você abrir espaços e buscar seleção, recrutamento especial. Isso vai acontecer, Paulo? Isso resolve, Paulo? Olha, a questão da profissionalização no serviço público, isso é uma coisa muito bacana. Agora, o tal do processo seletivo, da forma que foi falado, embora, por exemplo, nós tivemos aí há pouco tempo um processo seletivo na Fazenda, que, na verdade, um processo praticamente de cartas marcadas, que ele abre para o todo, mas no fechamento ele restringe. Como assim? Nos pré-requisitos, ele lança o processo aberto a qualquer um. Porém, lá no fechamento, nos pré-requisitos, ele fecha. Ou seja, as cartas já estão na casa. Não é um processo aberto, totalmente aberto. Então, acho que o seguinte, eu volto a falar que a profissionalização é boa, mas também o seguinte, eu acho que vale muito a experiência, eu acho que o seguinte, Minas Gerais hoje tem um quadro de servidores públicos muito preparado, muito preparado, deveria também abrir, dar oportunidade do servidor público fazer um processo seletivo interno. Na maioria das vezes, não precisa trazer externo. E acredito também que o melhor quadro técnico talvez não vai conseguir desempenhar a função da forma adequada, porque, conforme bem falado, tudo depende de recursos. De recurso financeiro. Mais uma vez, o programa supera as minhas expectativas. Ô, Rosângela, professora da Rede Pública de BH, considere esse apresentador um colega seu, dei aula durante muito tempo na Rede Pública do Estado, ali na Escola do Bairro Riacho das Pedras, Marelias de Carvalho, reconheça como um colega. Mais uma vez, o programa supera as minhas expectativas. Estamos com um gestor, palavras da Rosângela, que sequer constrói um diálogo com os servidores públicos. Romoel Zema não possui conhecimento de gestão pública. O que fazer para que o governador entenda essa demanda, Paulo? Privatizar a estrada entre Curvelo e Montes Claro funciona. Jairo, esse ponto realmente é muito sério, porque exatamente o Norte de Minas, a região mais pobre do Estado, houve uma privatização, justiça seja feita porque isso foi feito no governo anterior, embora o reajuste tenha ocorrido no atual governo, com clausas contratuais já pactuadas, mas colocar entre Curvelo e Montes Claros cinco pedágios a mais de R$ 7,00 cada um deles, eu acho que é penalizar ainda mais o Norte de Minas, que é uma das regiões mais pobres, na verdade, do país. Então, a gente vê que privatizar tudo não é solução. A gente tem que buscar um serviço público de qualidade, a gente tem que fazer política pública de qualidade com eficiência. Ronaldo, olha que bacana, a Cíntia, que está sempre com a gente, Cíntia, obrigado pelo seu carinho, ela coloca o seguinte, como fazer políticas públicas funcionarem em nosso Estado com gestores que muitas vezes nem têm especialização. O governo do Partido Novo veio para poder dizer exatamente que faria diferente disso. Nós viemos para poder colocar especialistas técnicos em cada uma das pastas, essa pelo menos era a proposta do governo. Será que vamos continuar assim? Até quando? Olha o SUS, por exemplo, que é um ótimo exemplo, mas a má gestão acaba por fazer esse serviço e deixar a desejar. De fato, Ronaldo, temos um quadro de muitas indicações políticas no Estado, mesmo com o governo dizendo que não faria isso? O governo de Zema tem essa particularidade que é o seguinte, na verdade, o discurso dele de campanha, após ele ser eleito, ele mudou completamente. Eu já vi isso aí, os jornais de ontem e de hoje, a questão de numeração dos conselhos. Outra coisa importante é essa questão do cargo comissionado, do recrutamento amplo. Ele abriu o governo falando que ia exonerar. Aí exonerou e depois estão reconduzindo. Então, há de fazer. Eu volto a dizer, o servidor efetivo, nós temos um quadro de especialistas, nós temos um quadro técnico preparado para desenvolver a política pública. Então, o que precisa é incentivo e oportunidade. O que o governo tem que tolir é com essa questão do excesso de cargo comissionado. Eu volto a dizer aqui, por exemplo, a parte da receita, por exemplo, tem o excesso de cargo comissionado, a receita está sendo gerenciada da mesma forma há 20 anos e não consegue, porque não tem resultado. Agora, Ronaldo, Paulo, claro. Jair, uma observação quanto a isso. Acho que nós não podemos entregar o governo a muitos de tecnocratas, porque não existe a melhor técnica, Jair. Eu tenho diversas técnicas. A gente falou sobre o Estado mínimo, um Estado maior. Tem corrente que defende o Estado mínimo, tem corrente que defende o Estado maior. Então, não existe a melhor técnica. Nós temos várias técnicas e tudo é um equilíbrio. Agora, olha, uma questão interessante. O cenário internacional, inclusive, viveu ali por volta de 2016 a subida ao poder desses outsiders. Macri, na Argentina, por exemplo, um sujeito de uma família abastada na Argentina, se elege para colocar um país com uma inflação muito alta em crise para resolver o problema. Amigo telespectador da TV Horizonte, acostumados como estamos, ainda bem, a partir de 94 com o plano real, mais estabilidade, não aquela inflação gigantesca. Eu tenho apenas 39 anos, mas lembro de muita gente que quebrou com os planos cruzados e tudo mais, o Maurício Macri instituiu, hoje, abril de 2019, plano de congelamento de preços na Argentina. Paulo, Ronaldo, estamos falando de problemas de 30 anos, tentativas de solução de 30 anos atrás para os nossos Estados? Vai chegar isso aqui para a gente? Na verdade, a gente tem visto as soluções apresentadas por ele não surgiram nenhum efeito. A inflação continuou galopante e ele tem um fantasma agora que vai enfrentar uma eleição com a sua antecessora, que é a Kirchner, e cada vez mais os argentinos estão a cada dia mais pobres. Então, ele está tentando, na verdade, importar soluções antigas para problemas igualmente antigos na Argentina. Há mineração, há muito agronegócio na Argentina. Se pensarmos turismo na Argentina, a Argentina é um exemplo a não ser seguido em termos de gestão de um Estado muito rico, de um país muito rico, Ronaldo? Essa crise da Argentina, ela nos preocupa, porque a economia brasileira é dependente da Argentina, no sentido que a Argentina é um dos maiores importadores, sobretudo na indústria automobilística, por exemplo, do Brasil, vende muito para a Argentina. Então, isso nos preocupa, essa queda aí da economia argentina. A questão que eu queria, Ronaldo e Paulo, mais pensar é que uma estratégia tão antiga e que levou a tanto problema, ela ainda está em voga na atualidade. E assim, a gente fazendo um link da Argentina, nós estamos vivendo aí a questão da França com o Macron, que é o mesmo pensamento neoliberal. Sim. Falta participação das pessoas, Paulo? É, e eu acho que está faltando um pouco, assim, de pensamento, né? O grande desafio do Brasil, o grande problema do Brasil, chama-se distribuição e redistribuição de renda, e renda. Se a gente pegar hoje uma análise do Brasil, por exemplo, com a questão da reforma trabalhista. Venderam uma coisa que falaram que ia aumentar o emprego, ia fazer isso, aquilo e o outro. Hoje, pelo contrário, o desemprego está aumentando. Agora, volta com a mesma toada na questão da Previdência. Da Previdência. Ronaldo, Paulo, obrigado. Eu acho que a gente vai ter que estender um pouquinho depois esse debate. Concordo muito contigo, Ronaldo, de que há na agenda de problemas coisas mais importantes do que têm sido colocadas. A desigualdade é um ponto fundamental. Muito obrigado pela participação de vocês. O programa de hoje fica por aqui. Hoje o Gabriel, lá do Colégio Elizabeth Calil, esteve com a gente, conhecendo os bastidores do programa. Te espero na próxima semana e um abraço. Participe conosco. Até lá. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.